Pessoal, vamos falar do caso do Jussi Smollett, o ator americano, que foi condenado agora, pode pegar até três anos de cadeia, né? Ele já foi condenado, mas agora o juiz ainda vai decidir a pena dele, né? E por ele ter feito uma falsa flag, por ele ter enganado todo mundo sobre um suposto ataque que ele teria sofrido lá em Chicago. Vamos entender esse caso, porque é um caso curioso e tem uma visão libertária também interessante. Essa notícia foi sugerida por Baiano Roots, Admirador de Bissujo, Querido Papai Ancap, Eu Quero Um Tanque de Natal, William L.U.F., Angry Brazilian Boy, Uber BR no Canadá, Xandão Veste Tonga Jontex e Três Tristes Tigres. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já tinha falado pra vocês que estava rolando este julgamento do Júlio Sismolet. É um julgamento muito importante, porque esse caso ficou muito conhecido lá, gerou uma repercussão muito grande na mídia, tanto inicialmente com o pessoal acreditando na história dele, quanto depois, quando descobriu-se que ele não estava falando só mentira, né? Mas tem algumas ligações com a própria imprensa americana e com o Partido Democrata que são bem sensíveis nessa história. Vamos entender esse assunto? Eu vou primeiro fazer uma recapitulação do que aconteceu, porque já faz algum tempo, pode ser que você não lembre, ou pode ser que você não saiba dessa história. Então eu vou recapitular exatamente o que aconteceu isso daí, pra gente depois falar sobre o julgamento dele, o resultado e a visão libertária disso, evidentemente, né? Pois bem, esse senhor aqui é o Júlio Sismolet, é um ator americano. Não é um ator muito conhecido não, tá? Ele fazia um papel numa série chamada Empire, que é uma série bem, assim, meia boca lá, tem algum sucesso, mas não é uma coisa ser aquele sucesso enorme. Enfim, ele não é um ator muito conhecido não, né? Em determinado momento, isso foi em 2019, no finalzinho de janeiro de 2019, ele disse que ele foi na rua de madrugada em Chicago, umas duas horas da manhã, parece que comprar ovo, não sei, ele foi fazer alguma coisa na rua de madrugada e ele foi atacado por dois apoiadores de Trump, brancos, que teriam falado com ele, xingado ele, não sei o que lá, porque ele é homossexual também, tá? Aí teriam xingado ele de negro, homossexual, não sei o que lá, teriam falado um monte de coisa com ele, depois teriam batido nele, botado uma corda no pescoço dele e jogado um líquido nele, né? E quando a polícia chegou, ele tava lá com a corda no pescoço ainda, com líquido e coisa e tal, e isso foi um escândalo enorme, lógico, poxa, como é que pode, né? Um ataque supremacista branco e coisa e tal, pra você entender, né? Esse negócio de corda, de botar corda no pescoço, é uma coisa que a Ku Klux Klan, que é aquela organização racista americana, que eu acho que não existe mais não, tá? Mas existiu uma época, né? Então, ela fazia isso, né? Então, era um dos rituais, vamos dizer assim, de racismo que ela fazia, e também jogar alvejante. Jogar alvejante era uma coisa que eles faziam pra humilhar os negros e coisa e tal. História muito triste americana essa daí, né? Mas enfim, então, ele veio com essa história. E aí a imprensa americana achou um absurdo, né? Saiu em todos os grandes jornais um absurdo, apoiadores de Trump, porque eles teriam gritado em determinado momento, né? This is MAGA country, ou seja, esse é o país do Trump, do make America great again, não sei o que lá. Enfim, eram apoiadores do Trump e fizeram um ataque racista contra um ator negro homossexual. Caramba, a imprensa adorou, né? A imprensa já não precisava de motivo pra criticar o Trump. Imagina que no Brasil, se um ator qualquer é atacado por supremacistas brancos gritando viva Bolsonaro, alguma coisa assim. A imprensa vai fazer a festa há três meses, não importa se é verdadeiro ou se é falso. Mas enfim, a história é... Mesmo no início, teve gente que apontou que, olha só, essa história tá estranha, né? Não tão batendo as coisas direito, né? Parece que ele tava com um sanduíche da Subway na mão, então como é que foi? O cara bateu nele, mas ele continuou segurando o sanduíche da Subway. Por que ele continuou com a corda no pescoço, né? Podia ter tirado a corda do pescoço, né? A polícia chegou lá e tava com a corda ainda. E aí tinha outras coisas assim, que também meio estranhas, tipo... Chicago, onde supostamente aconteceu isso, é uma cidade extremamente democrata, né? Muito liberal, como eles dizem lá. Então, a chance de ter dois apoiadores de Trump de madrugada, assim, é uma coisa pouco provável. Mas o pior é, dois apoiadores de Trump que estavam andando de madrugada com uma corda e alvejante em Chicago e conheciam a série Empire. Porque, como eu disse, essa série é altamente obscura lá, é um programinha que tem lá. Ao contrário aqui do Brasil, nos Estados Unidos tem centenas de canais de televisão diferentes, então tem um monte de série que a gente tem que ficar sabendo aqui, que são séries que fazem menos sucesso. Fazem algum sucesso, mas não fazem tanto sucesso assim, né? Então, como é que pode? Dois apoiadores do Trump, de madrugada, andando com corda e alvejante, que conheciam o cara. Como é que conheciam o cara? O cara não era tão famoso assim, né? Enfim, muita gente já apontou esse negócio, mas aí você já sabe como é que acontece a coisa, né? Não você está duvidando da vítima? Ele foi vitimizado e agora as pessoas estão de novo vitimizando ele porque não estão acreditando nele? E coisa e tal, e tá, e beleza. Ele foi em programa de televisão, apareceu na Ana Maria Braga de lá, apareceu no encontro com Fátima Bernardes de lá. Aqueles programas de esquerda toda, ele apareceu fazendo de vítima. Não, que absurdo, como chegamos neste ponto, não sei o que lá. Enfim, começou a investigação da polícia. A polícia viu que a imprensa estava falando isso, a polícia de Chicago começou a investigar. E rapidinho resolveu o caso, mas foi rápido mesmo. Veja, o negócio todo supostamente aconteceu no dia 30 de janeiro, no iniciozinho. Foi final de janeiro e início de fevereiro de 2019, né? Parece que teve uma carta que ele recebeu, não sei o que lá, mas também parece que foi forjada. Enfim, mas em abril a polícia já tinha o resultado da história. Eles já tinham, o que eles fizeram? Eles pegaram as câmeras da região, identificaram as duas pessoas que tinham supostamente os dois apoiadores do Trump e conseguiram seguir os caras até onde eles moravam. Aí chegaram lá, descobriram que eram os chamados, os irmãos Ocindario. Ocindario Brothers, que são, na verdade, nigerianos, que emigraram para os Estados Unidos, estavam trabalhando com o Jusce Smollett na série Empire. Só que eram extras, né? Não eram atores profissionais ainda, eles queriam se tornar atores profissionais. Estavam trabalhando como extras na série, conheciam o Jusce Smollett. Aí a polícia falou, não, peraí, como é que é esse negócio? Os caras são amigos e de repente fizeram isso? Não faz sentido. Aí perceberam que os caras foram numa loja comprar alvejante e corda antes. Então tem imagem deles na loja comprando alvejante e corda. Mas tem um cheque. O Jusce Smollett pagou 3.500 dólares pra eles. Tem um cheque dele com isso daí. O cara realmente deixou muita ponta vazia. É que ele estava contando que a imprensa ia fazer um escarcel tão grande que o nego não ia conseguir nem investigar esse troço. Mas o problema é que o cara pode ser ator, mas não é um ator muito bom, não. Pelo visto, não conseguiu convencer. Muita gente, a justiça, a polícia rapidamente decifrou o caso e identificou que ele que forjou a coisa toda. É mais uma falsa flag da esquerda. A gente já viu acontecer inúmeras vezes aqui no Brasil. Lembra da menininha que ela própria desenhou a suástica na barriga dela? Depois ficou falando que não, que apoiadores de Bolsonaro me pararam e desenharam uma suástica na minha barriga. Meu amigo, a esquerda adora falsa flag. Não sei que na época da eleição tinha um negócio lá, uma mensagem homofóbica num banheiro de federal. Ah, porra, para, né? Você tá achando o quê? Que tem apoiador de Bolsonaro no centro de Letras, né? Letras, que é o lugar que mais tem esquerdista, de uma universidade federal. Ah, porra, tá na cara que é falsa flag esse negócio. Alguém foi lá dentro e escreveu aquela porra, depois tirou a foto e pronto. Não, teve outro caso em Niterói também, que o cara tinha um cartaz colado no vidro, também fazendo um negócio de apologia ao nazismo, não sei o que lá. Aí o cara que tirou a foto, ele esqueceu, só que ele tinha acabado de colar o negócio no vidro. Então dava pra ver a cola ainda branquinha, sabe? Quando a cola não secou ainda, você acabou de botar a cola ali. Aí ele tirou a foto, dava pra ver que foi da hora. Ele botou o negócio aí e tirou a foto. Enfim, falsa flag é o que mais tem nessa história, né? Enfim, e foi isso que o Júlio Smollett fez. Todo mundo sabia já disso. Aí ele mudou o discurso dele, porque não dava pra dizer mais que eram... Ah, porque ele falou que os caras eram brancos, tá? Aí ele falou que não, que eles estavam com balaclava, né? Aquele capuz que tampa tudo, deixa só os olhos. E daí ele não viu se eram brancos ou se eram negros, ou talvez estivessem usando maquiagem pra parecer branco. Não, mas peraí. Então quer dizer que dois caras negros botaram maquiagem e vestiram uma balaclava pra bater... Cara, é uma história que começa a ficar umas histórias muito malucas, né? Aí depois, quando ficou tudo... descobriram isso tudo, né? A imprensa tradicional ainda tentou segurar o cara, falando que ele é vítima de racismo mesmo assim, só o fato de ele ter feito isso, de ele ter sentido a necessidade de encenar esse negócio, mostra como ele tava se sentindo acuado com racismo, não sei o que lá. Não, o que ele queria, depois no final das contas a investigação mostrou, ele tava negociando salário com o pessoal da série. Ele queria ficar famoso, queria uma repercussão nacional pra ele exigir mais salário da série. Então, porcaria nenhuma de racismo, ele queria dinheiro. No final das contas era isso, esse era o objetivo dele, né? Mesmo assim, continuou a mídia tradicional protegendo o cara. E pior, a gente sabe agora que o Don Lemon, Don Lemon é esse outro rapaz aqui, que é um apresentador de uma televisão, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele também é homossexual. Enfim, mas eles não são amigos, não são nada não. Só que ele, acho que meio que tomou as dores do Justi Smollett, né? E parece que quando a polícia começou a investigar a coisa, começou a questionar a história dele, o Don Lemon ligou pra Justi Smollett e falou, olha só, a polícia tá com essa, essa e essa e essa é a evidência contra você. Toma cuidado, começa a ajeitar a sua história aí, porque a polícia achou um monte de evidência contra você e coisa e tal. Ou seja, mais uma vez, a mídia, que tem acesso a fontes confidenciais, tem acesso a informações da polícia, de coisas assim, vazando informação pro cara pra ajudar ele. Olha só, ajeita teu disfarce aí, porque a coisa tá aparecendo. A polícia já pegou um fio aí que vai chegar em você, né? Então esse agora é o outro problema, né? Eles estão falando aqui que ele tá enfrentando, o Don Lemon, né? Tá enfrentando questões éticas sobre o caso do Justi Smollett, por ele ter ajudado o Smollett. Ou seja, pelo que deu a entender ali, ele já sabia que a história toda era lorota, né? Mas não foi só isso, isso aqui nem foi a pior parte, né? A mídia protegendo o cara, mesmo sabendo que ele tinha feito uma falsa flag, não foi a pior parte. O pior foi justamente os democratas, né? Você sabe lá nos Estados Unidos, promotores e juízes e delegados são eleitos também. Então você tem delegados democratas, tem juízes democratas, juízes republicanos. E a promotora de Chicago é uma democrata, como eu falei, a região ali toda é muito democrata. Ela fez um acordo com o Justi Smollett pra tirar todas as acusações. Então o promotor tirou todas as acusações contra o Justi Smollett, propôs uma solução alternativa de ele pagar mil dólares de multa e fazer ajuda, apoio social, cesta básica, enfim, fazer trabalho social. Uma solução alternativa pra encerrar o assunto e não julgar o cara no sistema de justiça. E o pessoal ficou apontando que, pô, isso tá muito na cara, que é o Partido Democrata protegendo o cara. Será que isso daí não foi tudo combinado antes? Ou seja, os democratas não falaram, não, vai mesmo. Eles estavam querendo o quê? Querendo acusar Trump, né? Apoiadores de Trump fizeram um ato de racismo, não sei o que lá. E aí, como deu errado, aí o próprio Partido Democrata tava protegendo o cara. A gente não sabe se isso é verdade, mas que chegou a ficar uma coisa estranha e ficou. Porque, né, essa promotora... Como assim? O cara não acusou o cara de nada e, pô, claramente o cara fez uma falsa flag e coisa e tal, né? Bom, o resultado é... Isso teve uma revisão depois, os promotores... Eu não sei como é que funciona lá nos Estados Unidos, mas, enfim, o promotor acima dela lá, a instância revisora da coisa, decidiu abrir, sim, o processo contra ele. Então, no final das contas, ele foi julgado e agora foi condenado por essa história toda. Das seis acusações contra ele, ele foi condenado a cinco. Ele pode pegar até três anos de cadeia. Percebeu-se que é isso mesmo. Aí, no final, a história dele mudou. Aí ele falou que não, que na verdade, que ele tava brigado com os... O Cidário Brothers, né, com esse pessoal da equipe. E eles que fizeram o ataque, eles que inventaram tudo de atacar ele. Ele foi só uma vítima, não sei o que lá. Aí o cara, os Ocindário Brothers, mostrando, não, tá aqui o cheque, ele deu pra gente o cheque pra gente fazer isso. Aí ele fala, não, que o cheque era pra um trabalho de não sei o que lá, de treino, né, iam treinar, não sei o que lá. Enfim, tá na cara o que aconteceu. Evidente que foi, que o cara é culpado e coisa e tal. Vai encarar agora um tempo, mas o pior é isso que eu falo com vocês. Essa é a hipocrisia que mostrou esse tipo de julgamento, né. Bom, e do ponto de vista libertário, isso tem algum problema? Veja bem, é lógico que agressões são um problema. O cara ser agredido é um problema. Agora, o cara mentir é um problema? Não, mentir não é um problema. Mesmo na justiça comum, no direito positivado brasileiro, mentir não é crime. O que é crime é fraude, né, ou comunicação de crime, né, comunicação indevida de crime. Então, as acusações que pesam contra ele são justamente de ter envolvido a polícia, né, ele acabou gerando uma coisa toda, acusando a ocorrência de um crime de forma indevida, né. Na ética libertária, o que você teria nesse caso? Se você só mentir, não fizer nada, não tem problema nenhum. Mentira não é crime de forma alguma. Liberdade de expressão é absoluta, né. Agora, se você tem, por exemplo, um acordo com uma empresa de segurança privada, e daí eles começam a investigar você com base em premissas falsas, aí sim você está cometendo uma fraude, você está realmente fraudando alguma coisa, está enganando outra pessoa. Isso sim é algo, é um crime, né. Qualquer forma de você, de fraude contratual, isso sim é reconhecido como crime na ética libertária. Mentir meramente, se ele só tivesse ido para a imprensa dizer que isso aconteceu sem querer, ah, não, mas eu não quero processar ninguém, tá tudo bem, eu sobrevivi, coisa e tal, coisa e tal, não teria problema, porque a liberdade de expressão é absoluta na ética libertária. Bom, vamos ver o que vai acontecer com ele, quanto tempo de cadeia que ele vai pegar, no final das contas pode ter sido bom para ele, sabia? Ele ficou mais conhecido, ninguém nunca tinha ouvido falar de Gilson Smollett antes. Talvez, no final das contas, não seja tão ruim para ele. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.